Samuel, Samuel Samuel Samuel, Samuel Deus te chamava no céu Samuel, Samuel Samuel, Samuel Ayantano Hículo as casas de recuperação por tipo sexta-feira vou chegar com Mari Coram amanhã eu vou de novo e até mesmo que o nosso pastor Daly ele disse assim que quando nós saímos de uma congregação fique faltando lá todo dia espere a convidar Mas, meus irmãos, nós Vamos ler aqui Um texto de tagado Uma palavra bastante conhecida O Evangelho de Jesus Cristo Conforme escreveu o Evangelho de São João Capítulo De número 7 Vamos ler um versículo e depois Estaremos dando um testemunho O Evangelho de São João Capítulo 17, versículo 7 Bastante conhecido dos irmãos Nos diz assim E no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba Entre mim, como diz a Escritura E rios de água viva Correrão no seu vento Amém, irmão? Muito bem, irmão Eu não consigo pregar Bom, eu não consigo pregar em cantinho Mas aqui no final Principalmente Porque eu começo a olhar Para os irmãos E começo a dar risada Eu quero dizer Para os irmãos Davi Cadê o Davi? Davi está ali Eu disse um dia aqui Que eu vivi Ainda antes de eu morrer Eu ia ver o Davi diferente E eu me julguei O Davi diferente Então, irmão Eu vou contar aqui um rápido Testemunho Depois eu vou mandar Uma salvação Depois eu vou fazer Um curso de teologia E aí eu volto Para pregar Amém? Louvado seja o nome Santo do Senhor Muito bem Eu posso dizer Os irmãos Que eu não dei muito Até que eu queria voltar Eu não sei se foi Por causa Das minhas brincadeiras Que a minha esposa Não quis vir Hoje comigo Com em cima da hora Porque a semana passada Nós estivemos entregando Lá na igreja de jovem E o pastor lançou lá Uma campanha Para comprar umas cadeiras E eu disse assim Eu vou ficar com uma Agora a minha esposa Ela compra se ela quiser Acho que ela não gostou Desse negócio Bisericórdia Mas não foi por isso não Não brincou Minha esposa é grande Graças a Deus Graças a Deus Meus amados irmãos Que eu estou contente Feliz, alegre Com saúde Com saúde Nos ossos Louvado seja o nome Santo do Senhor Sem nenhuma Porose Porque a palavra de Deus Nos fala Que quem está alegre Que um coração alegre Apurmuzia ao rosto Louvado seja o nome Santo do Senhor E em outras palavras Dizem que Quando nós estamos alegres Que um coração alegre É saúde para os ossos Então é como Não ligado Que nós estamos bons Apesar que eu já sei Tanto velhinho 55 anos Meu Deus do céu Mas pense em um nome alegre Pense em um nome satisfeito Louvado seja o nome Santo do Senhor Muito bem Os irmãos Lembra? Os irmãos lembram Que quando Inclusive o Renato Quando eu cooperava Com os irmãos Eu dizia assim Eu falava assim Quando eu aposentar Eu vou querer ser pastor Eu falava o Renato O Renato que cobrou lá Nos dias desse Lá Nos depósitos dele lá Eu falava assim Eu enxava o peito E dizia assim Eu vou ser pastor Quando eu aposentar Porque eu tenho chamada Eu tenho que ser pastor Meus amados irmãos E não demorou muito E só correu Só que aí Acabou a chamada Aí Depois que eu aposentei Acabou a chamada Acabou Não tem uma chamada Eu sou velho Eu sou pobre Eu sou analfabeto Esse negócio Ser pastor É muito difícil Carrega o povo no colo Tem que dar satisfação É melhor passear E até não gostei Eu comecei a andar por aí Com o conhecimento Eu estava conversando com a Deus Com o conhecimento Que a gente tem Mas eu não passei nem dinheiro Então nos convida A gente vai Por exemplo Estava lá Em Corneiroz Pegando uma igreja Depois o pastor Falou Irmão Verão Eu vou te levar Em Mimeira Em uma das melhores Churrascaria Eu digo Opa Deu sequinho Deu sequinho Eu estou lá Em uma churrascaria Lá em Mimeira O negócio grande Lá e tal Eu lá Quem passava assim Olhava Ih Esse aí é um empresário Faz inteiro aqui de Mimeira Lá não era Nada disso Estava ali Porque alguém Estava aí pagando Eu digo Que esse negócio é bom Negócio é gostoso Presta atenção É brincadeira Mas não é muito não Olha Corria Mas dias Lá no capítulo Número 25 No livro de segunda crônica Está escrito assim O rei Amazias Ele reinou em Jerusalém Com 25 anos de idade Ele reinou 29 anos de idade E a Bíblia diz Meus amados irmãos Que ele fez O que era reto Aos olhos de Deus Mas não com o coração inteiro Eu estava igual O rei Amazias Eu procurei Uma congregação No Eugênio Mataraz Com um amigo meu E ele disse Eu vou pra lá Porque ninguém vai pegar No meu pé Porque o Pedro É o meu amigo Eu apliquei Sem integrar Correto Irmãos Com metade do coração Deus não aceita Eu já vou logo E dizer Eu tive essa experiência Se Deus te separou Você tem que cumprir A chamada do Senhor Aleluia No mês No mês No mês de julho Eu saí Fui a ir com a cidade Que eu gosto de ir Lá pra Rio Claro Pra Corviró Depois eu fui Pra Analandia Onde a gente comprou Uma casinha lá E colocava minha sogra lá Onde eu quero ir embora Pra lá Estava falando com o Ezequiel A minha esposa não quer isso Ela falou Por bem Eu vou Eu vou Tá certo Ezequiel Eu falei outra palavra Que não falava Muito bem Aí Veja bem Eu pulei por lá Falei pro pastor Pastor Pedro Eu vou dar uma saiguinha aí E depois eu volto Tá bom Eu saí Pra lá Eu tirasse o número Eu pulei Fiquei lá Trabalho mais Deposentário Fiquei por lá Uns certos dias Depois voltei Na semana que eu voltei Na segunda-feira O meu Minha doceiro falou assim É pra Analandia Vamos pro ciclo em Guasco Vamos lá pro ciclo Eu digo Mas não é de cor Sim é velho não Não A gente tá ali no duplo É S10 Eu digo Eu vou gastar quanto Nem tá Eu não conto Então tô dentro É comigo mesmo Falou não gastar Eu saí tão inchado Que nem a esposa Com o que deu Eu digo Arruma a mala E eu tô em porta Aí o pastor O pastor Pedro Anunciou Passeia No sábado Diz Eu não quinta-feira Eu disse Não estou na ceia Não estou na doutrina Não estou na escola dominical Porque eu vou passear não O pastor falou Mas de novo Involverá Ele disse Sim senhor O pastor Ele disse Esse aí não vai hoje não Tá bom Então vai Eu fui E eu fui mesmo Sou corajoso Aí chegando lá Ficamos lá Boa Boa E os outros E tal No sítio Casa de parente E quando foi no último dia Acho que foi por mal Tirar umas frutas E eu Só bonito Eu olhei assim Duval Naquela cidade ali Falou É igual Eu digo E aquela praia ali Falou É Iria comprida Eu digo Então mês que vem Eu vou voltar aqui Pra eu ir Nesse lugar Do Ninho Tá bom Aí eu disse assim Duval Quando eu estava submisso A igreja Foi aí Onde Jesus me pegou Quando eu estava Submisso A igreja Uma hora dessa Tava na escola Me calo Preocupado Cabeça quente Hoje eu estou aqui Que maravilha Aí Jesus falou Ah é Então tá bom Eu creio Que o mestre Pensou Dizendo assim Ele falou assim Se eu não fosse misericordioso Eu ia ordenar um cascavel Que lá tem bastante Dentro do capim Pra te matar logo aqui Tá muito formado Rapaz Muito espastoso Entendeu Mas como eu sou bondoso E ele é bondoso Eu vou ordenar uma mosca de berbo Chamada ladra Que não vai gozar na tua cabeça Nem na tua careca Nem na tua barriga Vai gozar dentro do teu olho Na tua cabeça Eu não sabia né Não tô orgulhosa Aí eu almocei Eu almocei E me deitei na sala Lá tem um mato lá Dá umas pôs Carona E tubi E eu creio que nessa hora Onde Jesus falou assim Mosca Vai lá no curral Possa lá Em cima das bicheiras lá Porque ele tá aí Tô joando dormindo E vai lá Tem que tuar em dele Falou ao governo Tem que tuar em dele E assim é o corrego Porém Que pareça E eu vim embora Tô insatisfeito Mas naquela semana Isso aqui começou a coçar Coçando Irritando Irritando E eu fui ao médico Eu fui pro seu Miguel Marqueiro especialista Emílio Mataral O negócio foi crescendo O negócio foi crescendo E os médicos sem descobrir E remédio pra um canto Antibiótico pra outro E injeção pra tirar a dor E de repente é um três sol De repente é uma bactéria estranha De repente é um conjunto de vítima Um negócio mais ou menos assim Irmão Pra encurtarmos a história Irmão Fui pra quarenta dias Eu sem saber o que era Só sofri Chorava Mas igual criança A mulher da presente A mulher do dom O meu olho Ficou assim Todo mundo que me via na rua Se assombrava Chegou o ponto Que eu não conseguia sair mais Aí estourou Irmão Estourou Isso aqui Isso aqui meu Ficou Soltou a pedra De eu passar gás Do sangue De limpar o sangue Quarenta dias Que um bicho tem olho É um exemplo Aí eu comecei a orar Eu lembro Passei cinco dias Todo dia eu orava E orava muito Com o rosto do pós Chorando Senhor Se tu me der uma oportunidade Abri uma porta Para que eu fique Sando meu olho Eu rogo a tua obra Jesus falou Ah é Mas fica mais um pouquinho Fique mais um pouquinho aí O tempo se passou Aí estourou um dia Irmão Comigo lá Para o hospital Emílio Matarazzo Uma noite E voltei O médico Se assombrou Aqui não tem mais jeito Procura um outro tratamento O seu oito a feio Você vai para a cirurgia Aí outro dia Quando eu comecei a cair A minha esposa Foi conversar com uma pessoa Deu-lizou a pessoa E disse Lá no hospital São Paulo Porque lá Ele vai encontrar Sua luz também Aí ligou para o Joab Aí o Joab Ligou para o Tatiana Tatiana Ligou para o Joab Falou O Joab está vindo para a casa Duas horas da tarde Ele não vai para a nossa casa Ele vai para a casa do pai E leva o pai lá Chegamos lá Chegamos lá E o médico Foi atender E quando ele ouviu Falou Ih tem uma lágrima Dentro do seu olho Nós chamamos Mosca de merda Tá certo E ali Foi um rigorício Muito grande Muito difícil Para tirar Aí falaram Que ia me internavar Fazer uma cirurgia Depois chegou outra Equipe de médicos Já a tarde Aí Foi muita luta Consegui retirar o bicho Tá certo Aí ficou Um buraco lá dentro E ele falou Ó Agora todo dia Você vai vir aqui Para nós ver Como é que está Até eu mandar parar Isso ocorreu Graças a Deus Meus amados irmãos Eu fiquei São Fiquei com nenhuma sequela E Jesus Me abençoou Mas eu quero dizer Para vocês Não deixaram não Se você Por que Ó Sabe por que Você pode passear Você pode passear Você trabalhou Irmãos O ano todinho Ou seja Na obra material E na obra espiritual Na igreja Chegou as suas férias Num feriado Num lugar Adequado Pode passear Não há problema nenhum Porém Se você fizer O abuso Igual eu Estava fazendo As moscas Não morreram Não Estão tudo lá Aonde você Manda de moscas As moscas Estão lá Agora É diferente Eu estava falando Para o irmão Adel Estou só esperando A hora Eu estou fazendo A obra de Deus Louvado seja No nome Santo Senhor Mas aonde Irmãos Deus me chamar Aonde Deus me mandar Ou que a mulher vá Ou que a mulher não vá Eu estou pronto Para servir ao Senhor Com sinceridade Ele já expor Já cansado De acusar Da obra do Senhor Louvado seja No nome Santo Senhor Então Preste atenção Que esse negócio É sério Muito bem A palavra de Deus Irmãos Eu vou ser rápido Eu vou ser rápido Por causa da senha Um outro dia eu volto Porque se eu demorar Eu vou deixar Irmãos Conforme escreveu Marcos Aparece Irmãos Ali um cego Um cego Que além Irmãos Dei ser cego Ele tinha Irmãos Uma maldição Que a tradição judaica Dizia a palavra Que era porque a mãe Ou o pai pecou Preste atenção Irmãos Que lá no evangelho Conforme escreveu João Capitão De novo É o nome Aparece ali Um outro cego Um cego De inateca Que também trazia A mesma maldição Louvado seja O nome santo do Senhor A palavra diz Irmãos Que o discípulo Chama Jesus E diz Para Jesus Olha Louvado seja O nome santo do Senhor Ele pecou Foi Foi a mãe Ou foi o pai Para que ele Nascesse assim Jesus responde Dizendo assim Nem a mãe Nem o pai Pecou Mas para que Manifestasse a glória Do Senhor Preste bem atenção Irmãos Quando algo Acontece Em nossa vida Louvado seja O nome santo do Senhor Alguém fala Oh Aconteceu Porque ele pecou Estava na prova Porque ele pecou O filho desviou Porque ele está em pecado O filho desviou Ou a filha Ou você está enfermo Pegou Uma enfermidade Quase mortal Porque pegou É regalhão Deus está cobrando Mas nesta noite Eu vim aqui Para lhe dizer novamente Que o Deus Que eu sigo O Deus Desta igreja O Deus Da igreja universal Ele é um Deus Louvado seja O nome santo do Senhor A bondoso Ele é um Deus Meus amados irmãos Que perdoa pecado Ele é um Deus Meus amados irmãos Que olham no céu E dizem Eu vou libertar Eu sei Louvado seja O nome santo do Senhor Que o meu céu A minha céu É bom Eu sei Que ele foi rebelde Mas eu sou Deus Louvado seja O nome santo do Senhor Eu vou libertar A minha glória Quando acontece Quando acontece alguma coisa Meus amados irmãos A sociedade não perdoa ninguém A sociedade olha E diz assim Olha eu Não disse que ia acontecer Não é nada disto Meus amados irmãos Muita coisa acontece Para que a glória De Deus se manifeste Para que eu vou sentida Que Deus Ele é um Deus Perdoador Ele é um Deus E olha no céu E diz assim Eu vou Louvado seja Deus A libertar A minha glória O meu nome Vai ter que ser exaltado Satanás Ó Lucifé O chefe do inferno Louvado seja O nome santo do Senhor Que opõe As nações As almas Louvado seja Deus Ele só tem dois trabalhos Para se levantar E para cair Por isso Nesta noite Nesta ceia Que vou levar Então vai eu Proibir a mel Você pode levar O seu pé Eu vou de Jadu Irmãos Aleluia Observe Glória a Deus Que Jadu chama Esse século O século de nascença Lá em Bessário Primeiro século Se que Preperizão A três cidades Irmãos A três cidades Que Jesus Reprova Entre elas Corazim Carfanaum E Bessário Correto? Porque Jesus Chega a dizer Que quando No dia de juízo Há menos rigor Para Sodoma Do que para Essas três cidades Mas nessa cidade Tinha esse cego Que nós vamos comentar Um pouquinho Correto? No cego Meus amados irmãos De nascença Presta atenção Quando Jesus Vê o cego De nascença Ele chama Depois que ele Diz para os seus discípulos Que é para que A glória de Deus Se manifestasse Ele chama o cego Ele cospe no chão Faz um lodo Toca o lar No olho No cego Manda a ele E louvado Ser Deus No tanque Se loé Que quer dizer Enriado Ele volta Sãozinho Glorificando Deus Oh coisa boa Irmãos É quando nós Recebemos O milagre Santo do Senhor Sim Amado 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 A coisa boa Meus amados irmãos É quando nós Reconhecemos Louvado Seja Deus Que Deus Realiza Milagre Louvado Seja o nome Santo do Senhor Eu lembro Meus amados irmãos Que naquela noite Que foi tirado Aquele misto Do meu olho Quando eu Deitei Naquela noite Eu dizia Assim Parece um sonho Hoje eu vou dormir Louvado Seja o nome Santo do Senhor Hoje não tem motivo Para glorificar a Deus Diz que o cego Meus amados irmãos Ele sai santinho Mas tem uma diferença Ali Aleluia O cego Irmãos De Betisag Presta atenção Foi diferente Jesus Chega em Betisag Justamente Irmãos Por causa Daquele cego Aí Na calminha Dia rápida Ao Espírito de Deus Estar dizendo Eu estou transmitindo Esta palavra Por toda causa Porque eu quero Falar com você Diz O Senhor Nos exastro Diz a palavra De Deus Meus amados irmãos Quando eu falo Diz a palavra Santa do Senhor É porque ela é verdade Eu não posso Eu não posso Falar aqui Irmão da revista Beija Eu não posso Falar aqui Na revista Isto é Eu não posso Falar aqui No jornal Da Globo Ou da Record Todos eles Mente Mas a palavra De Deus Não mente Eu quero Eu quero Me afirmar Nesta noite A palavra De Deus Ela não vai Voltar Basicamente Aleluia E diz Aleluia Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso O cego O cego De Betisai Resulta e vai lá Por causa dele Ele quer mostrar Que ele é Misericordioso Que ele não é Um Deus Rapítico Ele não é Um Deus Pequeno Ele não é Um Deus Menor Ele não é Um Deus Louvado Sérgio Nome Santo do Senhor Que ele joga Para fora Por qualquer coisa Não Não o Senhor Louvado Sérgio Nome Santo do Senhor Eu vejo Irmãos Que é Esse cego Ele era um cego Que ele tinha amigo Se vocês vão De ler A leitura sagrada Eu estava olhando Esta tarde Eu disse para o joado Eu digo Eu vou pregar no planalto Nem sim Porque eu vou pregar no planalto Mas eu Deitado ontem Na cama Eu estava Lembrando Pedindo ao Senhor Uma palavra E o Espírito Santo do Senhor Me incomodou E eu me coloquei De pé E a palavra De Deus Louvado Sérgio Nome Santo do Senhor Não adianta Vim aqui Louvado Irmãos Louvado Sérgio Deus Um caderno Cheio de esboço Não Eu quero lhe dizer Se Deus mandar uma palavra No nosso coração Uma palavra só Nós vamos sair daqui alegre Nós vamos sair daqui semelhante 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 Eu não interceder Você sabe por que você está aqui Porque tem alguém que intercepte você Você sabe por que eu não caí na miséria Que Satanás não me derrubou ainda Porque tem os irmãos do Senhor em oração e os irmãos que dizem, eu abençoo o meu irmão e o meu alto vocês sabem por que Satanás já não se conforma é porque tem alguém que intercede por votar esse sério esse sério alguém que intercede por ele Jesus, meus amados irmãos ele não aguenta ver as lágrimas meus amados irmãos, do justo Jesus não aguenta, meus amados irmãos meu amado, meus amados irmãos aquele que segue no coração de interceder por aquele que tem necessidade é talvez eu já contei aqui para os irmãos quantos anos eu passei nos bichos, mas tinha uma irmã lá no Estarabaí intercedendo por mim e naquela semana naquele dia, Deus usou o trigo um vaso e disse, olha aquele que tu me intercede aquele que tu está preocupado de uma forma voltando longe aleluia Jesus salvou nesse caso aqui Jesus, meus amados irmãos pega o cérebro pela mão e tira para fora da aldeia louvado seja o nome de Santo Senhor chegando fora da aldeia louvado seja Deus porque me chama a atenção que eu li irmãos, esses dois trechos sagrados apesar de ser muito conhecido é que Jesus chega e costa direto dentro do olho do cérebro lá fora pode olhar na leitura meus amados irmãos que eu gosto de examinar para não falar errado costa dentro do olho do cérebro lá no outro não ele põe pelo chão e tem no modo mas ele desce aqui ele pega o cérebro pela mão louvado seja o nome de Santo Senhor lá lá fora da aldeia e quando chega lá meus amados irmãos Jesus costa direto louvado seja o nome de Santo Senhor dentro do olho do cérebro ele diz assim olha para frente aleluia 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 tem crente irmãos que pensa que olhando para trás tem vitória não olhe para frente não louvado seja o nome de Santo Senhor louvado seja o nome de Santo Senhor olha para frente vê o que você está vendo ele responde dizem eu vejo os homens mas vejo como as abrem tudo embaçado Jesus meus amados irmãos faz o mesmo processo agora dá uma olhada lá vem agora já veio que longe já veio tudo limpo meus amados irmãos vem sempre emérecar meus amados irmãos louvado seja Deus a operar aqui neste momento mas quando você é saída aqui vai chegar na sua casa amanhã depois você vai ver a diferença porque é um plegamento a bênção do Senhor é quem desce e não acrescentarou amulha amulha meus amados irmãos está presente toda festa nessa festa irmãos ele está presente a Bíblia diz meus amados irmãos que Jesus vai a uma festa chamaram festa da colheita são três festas irmãos louvaram o Senhor no nome do Senhor vai se comentar da Israel e uma das meus amados irmãos era esta festa e diz meus amados irmãos que Jesus ele sai em oculto seus irmãos saem da frente depois Jesus sai atrás e já instalar meus amados irmãos e lá os pariseus saudados arrumando para aprender o mestre e Jesus vai irmãos e se senta no meio da multidão conforme o nosso professor ele tem ensinado aqui Jesus costumava irmãos ensinar sentado e ele fica lá ninguém percebe chupieiro mas você percebe que Jesus ainda está aqui nesta noite o Espírito Santo está aquecendo o teu coração o papai do Senhor o nome do Senhor você está adeçando o seu coração o que você fez você está adeçando o seu coração o que é que você pode fazer para voltar o amado Sérgio o nome Sérgio está dizendo olha meu Sérgio a porta está aberta levante a sua cabeça aí para frente eu vou ainda te exaltar nesta terra ele fica na festa você está aí o amado Sérgio está olhando para você o seu coração está aquecido pelo Espírito Santo atualmente está pensando, meu Deus e agora? só depende de você diz meus amados irmãos que Jesus ele fica na festa festa da colheita e chegando, irmãos ao último dia da festa que era chamado o grande dia ao sétimo dia meus amados irmãos diz, louvado seja o nome do Senhor a história que o sacerdote ele pegava, irmão, um pássaro louvado seja Deus, um canto e o próprio tanque de Siloé enchia d'água, louvado seja o nome do Senhor e chegava, irmãos, porque era a festa da colheita, ele levantava o sacerdote levantava louvado seja Deus, o vado para cima chegava e depois ele derramava água no chão simbolizando, meus amados irmãos que do céu vinha a bênção, vinha água pedindo a Deus, meus amados irmãos que deste bom a colheita da roente, louvado seja o nome do Senhor a viva diz, meus amados irmãos que ali que Jesus está observando, Jesus ainda está sentado Jesus está no meio da multidão e quem, meus amados irmãos consegue conhecer Jesus louvado seja o nome do Senhor a viva diz, meus amados irmãos que ali, quando é de ver esta cena agora ele se levanta louvado seja Deus, ele se põe de pé ele levanta os braços e diz assim olha, louvado seja o nome do Senhor todo aquele que crê em mim rio e água viva correrão em seu reino ao santo de Deus toma conta daquele arraial ao santo de Jesus Cristo muda os falecões ao santo de Deus meu amado irmão consegue dobrar o falecão do sacerdote do sacrado e está ali diz a palavra de Deus que é o sinério está no sumo sacerdote eles estavam, meus amados irmãos tudo já preparado para prender Jesus mas com aquela palavra que Jesus dá ali louvado seja o nome do Senhor converte-o qual é seu também, meus amados irmãos daqueles que iam prender Jesus e eles voltam e quando chega lá o sinério quando chega lá nos pés do sumo sacerdote eles procuram dizendo cadê o homem a mulher está vocês não trouxeram essa raça maldita não conhece a lei vocês foram engandados se alguém te deu uma palavra é raro não se engane não a palavra certa é o mestre a palavra certa é a de salvação a palavra certa é daquele que perdou o recado a palavra certa é daquele que louvado seja Deus olha no céu e vê você e eu errando e ele diz meu filho não erre mais eu estou aqui para te levantar louvado seja o nome santo do Senhor a Bíblia diz meus amados irmãos que eu sou um sacerdote louvado seja Deus lá no capítulo 3 do livro de Zacaria diz que ele estava representando Israel as vestes dele não deixaram a suja isso não queria dizer meus amados irmãos que o sacerdote tinha pecado mas ele estava com as vestes em marchada porque ele estava representando o pecado de Israel Satanás que estava ao lado Satanás que estava procurando uma brecha mal ao povo louvado seja o nome santo do Senhor ele começa a acusar ele começa a condenar essa é a função do maligno essa é a função do nosso inimigo mas Deus olha no céu e diz assim olha Satanás esse é um tição tirado do fogo louvado seja o nome santo do Senhor este louvado seja mesmo você não pode mexer nesta noite ele está dizendo para você louvado seja o nome santo do Senhor que ele está afastando as opressões a tranca e a boca que alguém tem olhado para você e na sua casa e tem falado ele está assim ele está assim Jesus diz nesta noite glorifique ao Senhor louvado seja Deus porque você é um tição tirado do fogo Jesus diz assim eu tenho obra eu vou mostrar eu vou fazer eu levanto eu levanto e eu desmano aí presta atenção eu já vou encerrar a Bíblia diz irmãos que o sacerdote ou o soldado ele responde dizendo nós não trouxemos porque eu nunca vi ou nós nunca vimos os irmãos sabem que eu falo o meu atrapalhar o minuto ninguém que falou o menino que falou esta palavra louvado seja o nome santo do Senhor isso meus amados irmãos porque o Espírito Santo do Senhor já tinha tomado a opressão daquele fogo a unção de Deus meus amados irmãos já tinha tomado a opressão daquele fogo sacanagem que iria fechar meus amados irmãos a brecha de Jesus Cristo o canal de bênção que é o Espírito Santo mas diante dele ele vai para a importância porque ele é bom e a sua misericordura para sempre ele é o meu santo ele é aquele que está nas maiores alturas e promissado entre os querubinhos é vestido de glória e de poder e de majestade e de santidade e de fidelidade e também de boa vontade ele é o teu santo ele é também chamado a estrela resplandece da manhã a pia de come do santuário agora a flor e o leão da fila de jorna ele é o que era ele é o que é e 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 o que é o que é o salvador da nossa vida o redentor da nossa alma o comandante o que é o nosso barco o capitão da nossa salvação a alta que nos protege o marco na hora da dor e a vitória depois da luta nesta noite ele está dando vitória ele está continuando com as tuas mãos seguidas ele manda ele desmanda ele vai ele desfai ele vai descer essa cultura ele vira essa cultura dele humilha ele é salva ele está no nosso meio ele é o teu santo ele é aquele que falou chacol eu saia aqui no carro eu não sabia mas você e eu sabe que o senhor está aqui e por isso vai vir a missão pessoal seguir a pressão da noite eu faço todas as coisas daquele que me fortalece eu vi e oi 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 O que é isso?